Com o elenco estrelado, o Palmeiras vem sendo um dos times mais visados no mercado nesta temporada. Nos bastidores, o presidente do clube, Maurício Gagliotti, não descarta as novas vendas e tenta contornar a situação com o técnico Wanderlei Luxemburgo, que deixa claro o foco na manutenção de atletas importantes. Agora, a bola da vez é o lateral esquerdo Matias Vinha, titular no setor, e um dos principais nomes do elenco. Chegando no começo do ano, vindo do Nacional, do Uruguai, se firmou entre os titulares e atuando com frequência com a camisa verde e branca. Atualmente, tem ficado fora de combate somente em caso de lesão. Diante do bom desempenho, o futebol italiano aparece como o principal interessado em um acordo. Segundo o jornalista Gianluca Di Marzio, da Ski Sport, o Milan, que está buscando um ala no mercado, estaria interessado na contratação do defensor, e já entrou em contato com a diretoria palmeirense. Para avançar nas tratativas, o maior campeão do Brasil perde 10 milhões de euros, cerca de 66,2 milhões de reais na cotação atual. A pedida seria considerada alta pelo time italiano, que tenta reduzir o valor. Caso seja contratado, chegaria para ser o substituto imediado do francês Teu Hernandes. Atualmente com 22 anos de idade, soma, sob o comando de lucha, 11 participações em campo e nenhum gol marcado. No início de 2020, o palestra adquiriu 50% dos seus direitos econômicos do atleta por 3,5 milhões de euros, cerca de 23 milhões de reais de reais, assinando até dezembro de 2024. No início de 2020, o palestra adquiriu 50% dos seus direitos econômicos do atleta por 3,5 milhões de euros, cerca de 23 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 milhões de euros.